Oi, eu sou o Romeu. Yash Raj e o Walt Disney apresentam... Esta é a história de Romeu, um cão que tinha uma boa vida. Garotas, dinheiro, carros. Mas um dia, ele se viu nas ruas. E foi da boa vida direto para a sarjeta. Mas então, encontrou amigos. Qual é? Você está querendo elevar uma pista. Posso dar um murro? Cala essa boca! E encontrou o amor. E como em qualquer filme, também encontrou um vilão. No leste, ou no oeste, Charlie of the Best. E de Romeu, ele se tornou... Romeu, o vira-lata atrapalhado. Embarque nesta aventura. E prepare-se para uma diversão animal. Vem! A gente se vê. Romeu, o vira-lata atrapalhado. Tô caindo fora, que chegou a hora. Em breve nos cinemas.